Nesse bairro em Acrelândia, não existe asfalto. Quando os veículos passam, os moradores são obrigados a enfrentar a poeira. A prefeitura até tenta amenizar a poeira usando um carro-pipa. Nas escolas, o número de crianças gripadas só aumenta. A maioria das crianças fica faltando por causa de gripe, infecção de garganta. No hospital da cidade, os atendimentos às pessoas com problemas respiratórios aumentaram. O clima seco, as queimadas e as mudanças repetidas de temperaturas, nesse período do ano, são as principais causas. Além das crianças, os idosos também sofrem. Esse médico orienta sobre algumas medidas para evitar as doenças comuns nesse período. Aquelas pessoas que apresentam irritação nos olhos, nariz, problemas respiratórios, ou que tiveram exposição prolongada a fumaças, as queimadas e ao sol, padeva a recomendação que procure um profissional de saúde. No caso, o médico está na unidade mais próxima de sua casa.